Geralt descobre... A criatura não feriu ninguém. O bruxo? O que foi? Estou ficando velho demais para isso. Cerquem ele! Atoquem pelos lados! Eu te prometo uma morte rápida! Ah, eu odeio portais! Vamos dançar! Acha que... O que foi? Vamos testar nosso aço! Vamos acabar com isto! O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Os deuses estão conosco! O que foi? 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 O que foi?